Ao mesmo tempo, peço desculpas em nome do meu povo e de nós brasileiros pelas declarações feitas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva que ao desconhecer totalmente a história, fez uma comparação a mais desastrosa possível agredindo o povo judeu. Ao encerrar minhas palavras, agradeço a Vossa Excelência e se tiver a oportunidade de estar em nosso país, saiba que é uma honra para nós São Paulo e Goiás podemos receber com todo o carinho e mostrar também o quanto o povo respeita o povo judeu.